Resident Evil Livro 1 – A Conspiração da Umbrella Da autora S.D. Perry Capítulo 14 Bellary está demorando muito. Gil não tinha ideia da extensão dos túneis, mas pelo que viu, todos pareciam iguais. Bellary pode ter se perdido tentando voltar. Ou ele encontrou o assassino e sem cobertura. Ele pode não voltar. De qualquer modo, ficar parada não ajudaria muito. Ela se levantou, olhando o pálido rosto do bravo pela última vez e lhe desejando paz antes de sair. O que ele descobriu? Quem era? Enrico só conseguiu dizer que o traidor era ele. Mas isso não ajudava muito. Exceto Gil e a novata. O resto do estar de Racon eram homens. Ela poderia suspeitar de Cris. Ele estava convencido sobre haver algo estranho acontecendo desde o começo, e agora Bellary, que estava com ela, quando Marine morreu. Brad Vickers não era do tipo perigoso. Joseph e Kenneth estavam mortos. Só restava Richard Eichen, Forrest Seyer e Albert Wesker. Nenhum deles pareciam suspeitos, mas ela tinha que pensar nisso. Enrico estava morto. E ela nunca duvidou que a Umbrella tivesse um dos stars na mão. Chegando na porta, ela rapidamente amarrou suas botas, se preparando. A pessoa que matou o bravo poderia ter facilmente matado Gil e Bellary. Mas não o fez, sugerindo que não quisesse mais vítimas. Considerando que ele ainda estava no subsolo, ela teria que ser bastante silenciosa se quisesse achá-lo. Os túneis eram perfeitos condutores de som, amplificando os mais suaves movimentos. Ela abriu a porta de metal, escutando, e saiu para o corredor, ficando perto da parede. À frente dela, o corredor estava escuro. Ela optou em voltar por onde tinha vindo. O escuro era um lugar perfeito para um cilada. Ela ouviu o eco de algo grande se movendo. Instintivamente Gil usou o som como cobertura, deslizando na direção da porta assim que o som parou. Ela voltou para o túnel onde tinha se encontrado com Bellary. O que foi aquilo? Parecia que uma parede inteira estava se movendo. Ela se lembrou do teto que desceu na mansão. Os túneis poderiam estar com armadilhas. A ideia de ser esmagada por algum mecanismo bizarro no subsolo, como aquele perto do poço com um buraco hexagonal. Gil decidiu dar outra olhada nas portas que não tinha conseguido abrir antes. Talvez o assassino tivesse a ferramenta necessária, e o som que ela ouviu poderia ter sido dele operando. Ela podia estar errada, mas não custava olhar. Ela alcançou a porta que a levaria de volta e parou, sua cabeça inclinada para captar o estranho som vindo do túnel atrás dela. Era uma dobradiça enferrujada? Era alto, seja lá o que for. Tum, tum, tum. Esse som ela conhecia. Passos, vindo em sua direção, era Bellary ou alguém com seu porte. Eles eram pesados e cansados. Saia daqui. Agora. Gil agarrou o trinco e correu para o próximo corredor, sem se importar com quanto barulho fazia. Apesar de algumas vezes entendê-los errado, seus instintos nunca falhavam. E eles estavam dizendo que ela não iria querer estar lá quando o autor do barulho aparecesse. Ela correu pelo corredor de pedra, se distanciando da escada que levava ao jardim, e foi obrigada a parar, respirando profundamente. Ela não podia só seguir em frente. Haviam outros perigos além daquele que deixou para trás. Atrás dela, a porta abriu. Gil virou, erguendo sua arma, e olhou com horror para a coisa de pé, lá. Era grande, na forma de um homem, mas a semelhança acabava aí. Numa sem sexo, o corpo musculoso inteiro era coberto por um áspera pele anfíbia verde escura. Era corcundo o suficiente para que seus impossíveis braços tocassem o chão. Suas mãos e pés eram dotados de grossas e brutais garras. Pequenos e estreitos olhos claros estavam em sua larga cabeça de réptil. Ele virou seu olhar para ela, abrindo a boca, e soltando um tremendo e alto grito como ela nunca ouviu antes, o som circundando ela, enchendo-a com um terror mortal. Gil atirou. Três tiros acertaram o peito da criatura fazendo-a cambalear para trás. A coisa balançou e caiu na parede do túnel, e com outro terrível grito ele se lançou para ela, empurrando o chão com poderosas pernas, sua boca aberta. Ela atirou de novo enquanto a criatura voava em sua direção, as balas perfurando sua enrugada carne, traços de sangue espirrando, e a coisa caiu alguns centímetros dela. Gritando, um braço se esticando para golpear as pernas dela. Jesus, ele não vai morrer! Gil mirou na parte de trás do crânio do monstro e esvaziou o clipe. Mesmo enquanto pele verde se esfarelava e sangue espirrava, ela continuou atirando, os quentes projéteis penetrando em sua rosada massa cerebral. Clique! 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 Sem balas! Ela baixou a arma, seu corpo inteiro tremendo. Estava acabado, a criatura estava morta, mas consumiu quase um clipe inteiro, quase 15 balas de 9 milímetros. Gil colocou outro clipe antes de guardar a bereta. Depois ela empunhou a Remington, sentindo confortável e sólido o peso da espingarda. Mas que diabos as pessoas estavam fazendo aqui? Parece que o pessoal da Umbrella inventou mais do que um vírus, algo tão mortal, mas com garras. E deve ter mais deles. Ela nunca havia tido um pensamento mais aterrorizante como esse. Segurando a Remington, Gil virou e correu. Cris e Rebeca desceram o longo e madeirado corredor. Havia o que parecia uma ser trepadeira morta, onde a parede se encontrava com o teto. Ela parecia inofensiva, mas depois do que Rebeca leu sobre a planta 42, Cris ficou preparado para correr. Depois de olhar todos os papéis no baú, Rebeca achou o relatório de algum tipo de herbicida que aparentemente podia ser feito no ponto 42, chamado de vejote. Ela trouxe o papel apesar de Cris achar que não seria útil. Tudo o que ele queria era achar a saída, e se pudessem evitar a planta assassina seria melhor. O hall da frente não tinha galhos, mas Cris não considerou o lugar seguro. Além dos dois quartos no primeiro corredor, havia outra sala no final dele. Cris tinha olhado dentro e sentiu seus alarmes internos desligarem, apesar de não saber por que não havia perigo à vista, só um bar e algumas mesas. Eles acabaram fechando a porta e continuaram. Eles passaram na frente da única porta do próximo corredor em L, ambos olhando para a trepadeira perto do teto. Cris abriu a porta. Um úmido e quente ar saiu da escura sala, mas com um horrível cheiro de fruta estragada. Cris rapidamente puxou Rebeca quando viu as paredes do lugar. Eles estavam completamente cobertas pelo mesmo tipo de planta do corredor. Mas lá, a trepadeira parecia viva e inchada, um exuberante verde. Houve um suave ruído vindo de algum lugar na sala, e Cris percebeu que vinha da própria planta, as paredes tremendo numa estranha ilusão ótica. Rebeca começou a andar e Cris a puxou. Ei, você está louca? Eu pensei que você tinha dito que essas coisas sugam sangue. Ela balançou a cabeça, olhando as paredes. Essa não é a planta 42, pelo menos não a parte que o relatório falava. A planta 42 é bem maior e mais móvel. Eu não entendo muito de fitobiologia, mas de acordo com aquele estudo, nós estamos procurando por um angiosperma com folhagem móvel. Ela deu um rápido sorriso. Desculpe. Pense numa planta gigante com 10 a 20 galhos balançando em volta dela. Cris fez uma careta. Ótimo. Obrigado por colocar a minha mente em descanso. Eles andaram pela sala, tomando cuidado para não chegar muito perto das paredes. Haviam três portas além da que entraram. Uma bem à frente da entrada, ao fundo, e as outras duas uma de frente para a outra à esquerda, para onde a sala continuava. Cris foi para a porta oposta à entrada, achando que ela os levaria para fora da hospedaria. A porta estava destrancada, e Cris começou a abri-la. Bang! A porta fechou violentamente, fazendo-os pular para trás e empunhar as armas. Uma série de pesados e deslizantes tombs se seguiram, como se alguém do outro lado estivesse chutando as paredes. Mas o som estava em todo lugar, acima e abaixo da robusta porta dupla. Você disse um monte de galhos? Cris disse. Rebeca acenou. Acho que acabamos de encontrar a planta 42. Eles escutaram por um momento. Cris imaginado seu tamanho e força para derrubar a porta. Não brinca maior e mais móvel. E talvez bloqueando a única saída desse lugar. Que ótimo! Eles voltaram para a área aberta e olharam para as duas portas. A da direita deles tinha o número 003 acima. Cris procurou a chave certa no molho que tinha achado. Ele destrancou a porta e entrou Rebeca atrás. Tinha uma porta menor à direita que dava num banheiro, quieto e sujo. O lugar era outro quarto, uma cama, uma mesa, duas estantes. Nada de interessante. Houve outra série de pancadas na parede de trás e eles rapidamente saíram do quarto. Cris se convencendo de que teria que enfrentar a planta se quisesse sair. Pode ser que não, pode haver outra saída. Mas do jeito que as coisas estavam indo, ele achava que não. Dos zumbis da mansão até as cobras do jardim, a propriedade de Spencer parecia ter sido projetado para evitar que escapassem. Cris parou de pensar nisso enquanto se aproximavam da última porta. Mas eles diminuíram o passo ao ver um pequeno painel numérico ao lado dela. Ele girou a maçaneta, mas estava trancada. Trava de segurança. Ele disse suspirando. Não é possível entrar sem o código. Rebeca franziu, olhando para o padrão das pequenas luzes vermelhas acima do teclado numérico. Nós podemos tentar números até achar a combinação certa. Cris balançou a cabeça. Você sabe quais são as chances de esbarrar no número certo. Ele parou olhando para ela, depois tirou o chaveiro do bolso. Tente 345. Ele disse, olhando ansiosamente enquanto Rebeca digitava o número. Vamos sim, orelhas, não nos decepcione agora. As luzes vermelhas piscaram, depois apagaram uma a uma. Quando a última se apagou, houve um clique dentro da porta. Cris sorriu, abrindo o ar, e sentiu sua esperança diminuir quando olhou a pequena sala. Estantes empoeiradas cheias de garrafas de vidro e uma antiga pia. Não era a saída. Rebeca andou para uma das estantes e olhou os recipientes, sussurrando para si mesma. Iossiamina, anidrido, de Eldrin. Ela virou para ele, sorrindo. Cris, nós podemos matar a planta. Aquele vejolte, a fitoxina, eu posso fazê-la aqui. Se conseguirmos chegar no subsolo, achar a raiz da planta. Cris sorriu também. Aí nós podemos destruí-la sem ter que lutar. Rebeca, você é brilhante. De quanto tempo você precisa? Dez, quinze minutos. Certo. Fique aqui, eu voltarei o mais breve possível. Rebeca já estava pegando os recipientes enquanto Cris fechava a porta e voltava para o corredor, depois da escura sala. Bell estava de pé na frente do corpo de Enrico, o mapa de Wesker numa mão. Gil já tinha partido quando ele voltou. Ao invés de começar a procurá-la, ele ficou imóvel, sem conseguir tirar seus olhos do amigo assassinado. É minha culpa. Se eu não tivesse ajudado Wesker a sair da casa, você ainda estaria vivo. Bell olhou para o rosto de Enrico, tão cheio de culpa e vergonha que não sabia o que fazer. Ele sabia que tinha de achar Gil mantê-la longe de Wesker, evitar que sua família fosse ferida. Mas ainda parecia não conseguir se mover. Tudo o que ele queria era se explicar pessoalmente para Enrico, fazê-lo entender como as coisas chegaram até ali. Wesker pegou Kate, as crianças, Rico. O que mais eu poderia ter feito? O que eu posso fazer exceto seguir suas ordens? O bravo olhava com cegos olhos. Sem acusações, sem aceitações, sem nada. Para sempre. Mesmo se Bell continuasse ajudando o capitão e tudo terminasse como deveria, Enrico Marini ainda estaria morto, e Bell não conseguiria viver sabendo que foi o responsável. Tiros ecoaram pelos túneis. Vários tiros. Gil. Bell virou a cabeça, pegando sua arma. Os sons o puseram em ação automaticamente. Só podia ter uma explicação. Wesker tinha achado Gil. Bell virou e correu. De repente a porta à sua frente abriu e ele parou onde estava. Pensando em Wesker e Gil mortos pela coisa parada na sua frente. Sua mente não podia entender o que era, seu olhar juntando as informações que não faziam sentido. Pele verde. Estreitos olhos claros. Garras. A coisa gritou, um horrível choro e Bell não pensou mais. Ele apertou o gatilho e o grito se tornou uma chocada respiração assim que o forte projétil acertou sua garganta, derrubando a criatura. A coisa bateu seus membros enquanto o sangue esguichava do buraco. Bell viu mais sangue sair dos pulsos da criatura, suas garras arranhando o chão. Bell olhava surpreso enquanto a coisa tinha convulsões, e finalmente parou de se mexer. O tiro deveria ter explodido sua cabeça. Mas demorou quase um minuto para o monstro morrer. O que eu acabei de matar? Do túnel lá fora, outro grito ressoou, e se juntou a um segundo e depois a um terceiro. Os choros deles aumentaram, furiosos e sobrenaturais berros de criaturas que não deveriam existir. Bell colocou sua trêmula mão no bolso e pegou mais balas para Colt, rezando para que fossem suficientes, e para que aqueles tiros não tivessem sido para Gil. Capítulo 15 Se aranhas atingissem o tamanho de um boi, aquilo poderia ter sido uma. Pela grossa camada de teia branca que cobria a sala, aquilo poderia ter sido qualquer coisa. Gil olhou para as encolhidas e peludas pernas da abominação. A criatura verde que a tinha atacado foi tão aterrorizante e tão estranha que não havia comparação. Aranhas. Ela já as odiava, odiava suas agitadas pernas, seus escuros e peludos corpos. Esta devia ter sido a mãe de todas elas, e mesmo morta, ainda a assustava. Não está morta por muito tempo. Ela fez força para olhar o esverdeado líquido que saía dos buracos no corpo da aranha gigante. Ela foi baleada várias vezes, e Gil achou que devia estar morta há 20 minutos ou menos. Ela tremeu e se afastou, indo para a porta dupla de metal do outro lado. Suas botas fazendo sons de coisas grudentas, tornando difícil a caminhada. Só de pensar em estar coberta por teia de aranha, ter o corpo cercado por isso, ela tremeu de novo. Pense em outra coisa, qualquer coisa. Ao menos ela sabia que estava no caminho certo. Quando tinha voltado para o poço, ela pensou em ter se perdido. O fundo buraco não estava mais lá, e sim chão firme. Olhando para cima, ela viu o contorno do buraco. Aquela seção inteira do túnel havia sido movida, girada como uma roda gigante por algum milagre da engenharia. A porta mais à frente tinha dado em outro túnel reto. Uma pedra redonda estava no fim dele, e ao lado, a porta dupla da sala da aranha. Gil saiu da mesma, indo para outra passagem sombria. Ela se encostou na porta e respirou fundo. Ela estava no meio do túnel. Uma porta em cada ponta. Mas a porta à sua esquerda estava na mesma parede da porta que tinha acabado de sair, provavelmente levando de volta ao jardim. Gil optou pela da direita. A porta metálica abriu e ela passou, sentindo imediatamente a mudança de ar. O túnel se dividia. À direita as paredes se abriam em outro corredor. Mas para a esquerda havia um elevador igual aos do jardim. Um fresco e delicioso vento passou por lá, o suave ar como um sonho esquecido. Gil sorriu e foi para o elevador, vendo que a plataforma tinha sido levada para cima. Podia ser que ela ainda estivesse no rastro do assassino de Enrico. Ou não. Ele pode ter ido para outro lado e você pode acabar o perdendo. Gil hesitou, olhando para o elevador, e então virou suspirando. Ela tinha que dar pelo menos uma olhada. Ela foi para a passagem à sua frente, a temperatura voltando ao desagradável frio. O túnel se estendia alguns passos para a direita e ponto final. À esquerda, outra enorme bola de pedra igual à que tinha visto antes, no outro fim, a uns 10 metros. E tinha algo pequeno na frente da pedra, algo azul. Franzindo, Gil foi até a pedra gigante, tentando adivinhar o que era o objeto azul. Na metade do túnel havia uma passagem à esquerda, e ela reconheceu a chapa de metal ao lado, do mesmo mecanismo que tinha removido o poço. Ela entrou na abertura. Havia uma porta à sua direita, e Gil percebeu que ela esteve escondida pelo mecanismo. As paredes deviam ter virado para revelar a entrada. Deus deve ter levado anos para fazer tudo isso. E eu estava impressionada com a mansão. Ela abriu a porta e olhou dentro. Uma sala de médio porte com o mesmo aspecto dos túneis. A única decoração era a estátua de um pássaro num pedestal. Não tinha outra saída e Gil ficou aliviada por poder voltar ao elevador. Sorrindo, ela voltou para o corredor e foi até a pedra, ainda curiosa com o objeto. Chegando perto ela viu que era um livro de couro azul. Ele foi jogado cuidadosamente contra a base da pedra, com as páginas abertas para o chão. Ela guardou a Remington nas costas e se agachou para pegá-lo. Era um livro caixa. Seu pai já falará sobre eles, apesar dela nunca ter visto um. Tinha um buraco no meio das páginas onde se podia esconder algo. Mas estava vazio. Ela o fechou, vendo as letras douradas do título, e go off east, off off west, enquanto voltava para o elevador. Não parecia ser um suspense, mas foi bem confeccionado. Sneak. Gil congelou assim que a pedra abaixo do seu pé esquerdo afundou um pouco, e percebeu que o túnel inteiro se inclinou gentilmente. Essa não. Atrás dela, um forte e alto som de pedra raspando em pedra. A bola estava rolando. Soltando o livro, Gil procurou o abrigo enquanto o som ficava mais alto, a pedra quase pulando. A escura abertura parecia estar a quilômetros de distância. E ela quase sentiu as toneladas de pedra sobre seu corpo, querendo desesperadamente olhar para trás, mas sabia que esse segundo podia matá-la. A pedra descia aos metros de túnel rapidamente e numa explosão de velocidade, Gil se jogou na abertura, caindo no chão e encolhendo as pernas, enquanto a sólida pedra passava, perdendo ela por centímetros. Assim que respirou, a pedra colidiu com o fim do corredor, uma pancada estremecendo o subsolo. Depois que a sensação de enjoo passou, ela se levantou e se espanou. Suas mãos estavam arranhadas e seus joelhos machucados. Mas se comparado a ser esmagada por um pedra gigante, ela fez a escolha certa. Gil tirou a espingarda e foi para o elevador, querendo muito sair do subterrâneo, e mantendo os dedos cruzados para que o que viesse depois fosse quente e sem aranhas. O subsolo estava inundado, que ótimo! Cris ficou no topo de uma curta rampa que descia até porta dupla do subsolo, olhando para o seu sério olhar refletido na água. Parecia fria. E funda! Depois de deixar Rebeca, ele continuou descendo o corredor e encontrou o quarto 002, a escada de mão embutida discretamente no chão atrás de uma estante do arrumado quarto. Ele desceu num frio corredor de concreto com luzes fluorescentes zumbindo no teto. Uma dramática mudança depois do madeirado e simples estilo da hospedaria acima. Pelo menos eu achei o subsolo. Parece que matar a planta 42 era a única maneira deles escaparem. Ele não achou outra saída, o que significava que ela estava na sala da planta, ou não tinha saída, o que deixou Cris preocupado. Ele suspirou e entrou na água. Estava fria e tinha um desagradável cheiro químico. Ele desceu até a porta, a água passando pelos joelhos e parando quase na cintura. Tremendo, ele abriu a porta e entrou. O lugar era dominado por um grande tanque de vidro que ia do chão ao teto no centro do espaço aberto. Um grande e recortado buraco estava no lado direito do tanque. Cris não era muito bom em julgar volume, mas para encher todo o lugar com água, o tanque deveria conter milhares de litros. Afinal, o que eles estavam estudando aqui para precisar de tudo isso? Ondas? Não importava. Ele estava com frio e queria encontrar o que precisava para sair de lá. Ele foi para a esquerda, as leves ondas empurrando e puxando. Era totalmente irreal, atravessar uma grande na bem iluminada sala de concreto. Apesar de não achar tão estranho se comparado ao que tinha visto desde que o helicóptero os deixou lá. Tudo sobre a propriedade de Spencer parecia ser um sonho, como se estivesse bem longe da realidade do resto do mundo. Parecia ser um pesadelo. Plantas assassinas, cobras gigantes, mortos vivos, só está faltando um disco voador ou um dinossauro. Ele ouviu uma leve agitação na água atrás dele, virando a cabeça sobre o ombro. E viu uma grossa e triangular barbatana se erguendo da água a seis metros de distância. E vindo em sua direção, uma sombra cinza abaixo dela. Ele ficou em pânico, dando gigantes passos numa corrida. E percebeu que não poderia correr assim que mergulhou na água. E voltou respirando, cuspindo água pela boca e pelo nariz. Ele virou a cabeça e viu que a barbatana estava mais próxima. Ele podia ver agora um tubarão, seu distorcido corpo sob a água. Deslizando facilmente, três ou quatro metros de comprimento. Balas molhadas falham. Cris recuou, sabendo que não tinha chances de desviar dele. Mantendo o equilíbrio com os braços, ele ficou de lado e deu mais alguns passos antes do tubarão alcançá-lo. E pulou, desviando do animal e batendo na água o mais forte que podia. O tubarão passou por ele, seu pesado e liso corpo esfregando nas pernas de Cris. Depois que o tubarão passou, Cris correu atrás dele batendo na água enquanto fazia a curva no alagado pátio. Se ele ficasse perto o bastante, o tubarão não seria capaz de virar e pegar Cris. Mas em segundos, o peixe teria a sala para contornar. Ele pôde ver duas portas à frente, à esquerda, mas o tubarão já o estava deixando para trás, indo para a próxima curva, virar e voltar para ele. Cris respirou fundo e mergulhou na água. Ele sabia que era loucura, mas teria uma chance melhor. Ele nadou desesperadamente para a primeira porta, chutando o chão para ter mais impulso, dando saltos. Cris chegou na porta enquanto o tubarão virava mais à frente, agarrando a maçaneta, girando. Mas estava trancada. Merda, merda, merda. Cris tirou o chaveiro de Elhas do bolso, mexendo nas chaves enquanto a barbatana se aproximava. Ele pegou a única chave que ainda não tinha usado, e a inseriu na fechadura, ao mesmo tempo jogando seu ombro na porta, o tubarão a alguns passos de distância. A porta abriu e Cris correu para dentro, caindo e chutando freneticamente. Ele chutou o focinho do tubarão, desviando-o da porta. Num piscar de olhos Cris estava de pé, jogando seu peso contra a porta, e ela fechou. Cris se apoiou na porta, secando os olhos com as costas da mão. A agitada água foi se acalmando enquanto ele recuperava sua respiração e sua visão. Por enquanto, ele estava salvo. Cris pegou sua bereta e ejetou o clipe molhado, imaginando como voltaria para Rebeca. Olhando em volta, ele não viu nada que pudesse usar como arma. Uma das paredes estava cheia de botões interruptores, e Cris andou para eles, atraído por uma luz vermelha piscando. Parece que achei a sala de controle. Talvez eu possa apagar as luzes e pôr o tubarão para dormir. Tinha uma alavanca perto da luz e Cris olhou para a desbotada fita adesiva abaixo dela, sentindo uma descrença enquanto lia as letras. Sistema de drenagem de emergência. Não acredito. Por que ninguém apertou isso quando o tanque quebrou? Cris achou a resposta na hora. As pessoas que trabalhavam lá eram cientistas. Eles não perderiam a oportunidade de estudar sua preciosa planta 42 drenando a lagoa. Ele tocou a alavanca e a abaixou. Houve um deslizante som metálico lá fora, e imediatamente o nível da água começou a diminuir. Nem um minuto e toda a água se foi. Ele voltou para a porta, abrindo-a cuidadosamente, e ouviu a desesperada série de tumpes de um grande peixe tentando nadar no ar. Cris sorriu, pensando em sentir pena da pobre criatura, mas não foi o que fez. Me morda. Ele disse. Wesker atirou em quatro trabalhadores da Umbrella a caminho da sala do nível 3. Ele não reconheceu nenhum deles, apesar de achar que o segundo era Steve Keller, um dos membros da pesquisa especial. Parece que a epidemia do vírus tinha sido severa no laboratório, menos desordenada, mas não menos preocupante. As criaturas que vagavam nos corredores estavam totalmente desidratadas, seus membros atrofiados e secos, seus olhos como uvas passas. Wesker driblou vários deles, mas alguns tiveram que ser mortos. Ele sentou ao computador na fria e esterilizada sala, e esperou o sistema ligar, sentindo-se no controle da situação. Ele teve momentos recentes, claro. O jeito como manipular a Barry, como achará a medalha do lobo nos túneis. Mas tantas coisas haviam saído do controle que ele não teve tempo de aproveitar seus sucessos. Mas agora eu estou aqui. Se os stars ainda não estiverem mortos, estarão logo, e caso eu não sofra algum lapso de habilidade, eu sairei daqui em meia hora, missão completa. Ainda haviam perigos, mas Wesker podia evitá-los. Os macacos, os madois, estavam sem dúvida soltos na sala de força, mas eles eram fáceis de evitar, desde que você não parasse de correr. Ele sabia disso. Foi ele que tinha ajudado a criá-los. E tinha o grande homem, o tirã, esperando no andar abaixo em sua cápsula de vidro, dormindo tranquilamente. E certamente não acordará. Que desperdício! Tanto poder, considerado um fracasso pelo pessoal da White. O gentil tom musical informou que o sistema estava pronto. Do colete, Wesker tirou uma agenda que continha uma lista de senhas. Apesar de já conhecê-las, John Halley tinha reprogramado o sistema meses atrás, usando seu nome e o da namorada, Ada, como senhas de acesso. O Wesker digitou as primeiras senhas que destrancariam a porta dos laboratórios. Tudo acabaria em breve e ninguém testemunharia seus feitos. Agora que ele pensara nisso, era uma pena não ter nenhum stars ao lado dele. Melhor que um gran finale era um gran finale com audiência. Capítulo 16 Gil tinha pego o elevador e saído no que parecia ser outra parte do jardim, isolada e cercada por árvores. Não tinha nada além de uma enferrujada e trancada porta dupla numa parede de cimento à esquerda e uma grande e aberta fonte de pedra. Dentro estava uma curta escada em espiral que levava a outro elevador que descia. Que eu peguei, mas onde estou agora? A sala que o elevador a levou não se parecia com qualquer outra parte da propriedade. Não tinha o estranho charme da mansão, nem a obscuridade dos túneis. Parece que ela tinha saído de uma gótica história de terror para dentro de um complexo militar. Ela estava numa grande sala de concreto reforçado com aço. Dutos de metal e elevados canos perto do teto. No largo meio cilindro laranja encostado na parede estava escrito XDRB1. Ao lado, havia uma grande porta dupla trancada. A placa fixada ao lado dizia que a porta só se abriria em caso de emergências de primeira classe. Gil acreditava que o B1 significava Basement Level 1 nível subterrâneo 1, sua teoria confirmada pela escada de mão embutida no chão ao lado do meio cilindro. B2 e assim por adiante. Ela olhou o buraco da escada, só vendo um pedaço do chão abaixo. Suspirando, ela guardou a espingarda e começou a descer. Assim que pisou no último degrau, ela virou ansiosamente e viu uma sala muito menor, tão amigável e industrial quanto a anterior. Chão e piso de concreto, luzes fluorescentes embutidas na parede perto do teto e uma porta cinza de metal. Ela correu rapidamente, começando a ficar esperançosa sobre não haver mais criaturas e armadilhas. Até agora, os níveis subterrâneos não tinham nada de perigoso exceto a falta de decoração. Ela abriu a porta e sua esperança desapareceu assim que o cheiro de carne morta a acertou. Ela pisou no chão de cimento que levava a uma larga escada que descia, um parapeito de metal cercando a escada. No topo da escada estava um zumbi morto, tão magro e enrugado que mais parecia uma múmia. Ela pegou a espingarda e andou vagarosamente na direção da escada, percebendo que havia uma curva para a esquerda perto de onde o parapeito terminava. Ela deu uma rápida olhada no canto e viu que estava deserto. Ainda olhando de secado o corpo, ela foi para a continuação do corredor e parou na porta à sua esquerda. A placa ao lado da porta dizia Visual Data Room Sala de Dados Visuais e estava destrancada. Gil entrou. A calma e cinza sala tinha uma longa mesa de reuniões no centro, com um projetor de slides na porta, de frente para uma tela portátil no fundo da sala. Tinha um telefone numa mesinha encostada na parede da direita, e Gil correu para ele, sabendo que era querer demais. Não era um telefone, mas sim um sistema de interfone que não parecia estar funcionando. Suspirando, ela passou por um pilar na parede e andou em volta da mesa, olhando para o projetor de slides. Ela deixou seu olhar procurar algo interessante, e achou um plano quadrado de metal na parede da esquerda, do tamanho de uma folha de papel Gil se aproximou. Ela tocou uma barra em cima do quadrado, e ele deslizou para baixo e dentro da parede, revelando um grande botão vermelho. Ela olhou um volta, tentando imaginar que armadilha seria, e percebeu que não havia nenhuma. A mansão, os túneis, tudo aquilo foi feito para evitar que alguém chegasse aqui, os níveis subterrâneos. Não haveria armadilhas onde o verdadeiro trabalho era feito. Ela sabia que sua lógica estava correta. Aquela era uma sala de reuniões, um lugar para beber café ruim e se reunir com os colegas. Nada pularia nela se apertasse um botão. Gil o apertou. E atrás dela, o estreito pilar se moveu para um lado com um suave som mecânico. Atrás do pilar haviam várias prateleiras, cheias de papéis, e algo que brilhou na branca luz da sala. Ela correu e pegou uma chave. Sua ponta tinha o desenho de um raio de energia. Pondo-a no bolso, ela deu uma olhada nos arquivos. Todos estavam estampados com o símbolo da Umbrella, e eram muito grandes e pesados para serem lidos. O título de um deles confirmou que ela já suspeitava. Umbrella relatório de armas biológicas, pesquisa e desenvolvimento. Acenando devagar, Gil pôs o arquivo de volta. Ela finalmente achará o verdadeiro lugar das pesquisas, e sabia que o traidor do Stars estaria lá em algum lugar. Ela teria que ser cuidadosa. Dando uma última olhada em volta, Gil decidiu procurar a porta à qual a chave pertencia. Era hora de encaixar as últimas peças do quebra-cabeça que a Umbrella tinha criado, e que o Stars se sacrificou para resolvê-lo. A retorcida raiz da planta 42 estava numa terceira porta do subsolo, pendurada, com suas ramificações quase tocando o chão. Algumas delas se mexendo, tentando achar a água que Cris drenou. Deus, isso é nojento. Rebeca disse. Cris concordou. Além da sala de controle, só haviam outras duas portas no subsolo. Uma delas tinha várias caixas de cartuchos para todos os tipos de armas. Apesar de quase todas estarem molhadas, ele achou munição de 9 milímetros numa prateleira mais alta, salvando os dois de ficar sem munição. A outra sala era simples, tinha só uma mesa de madeira, um banco, e a grande raiz da planta carnívora que vivia lá em cima. Certo. Cris disse. Como faremos isso? Rebeca ergueu um recipiente com um líquido roxo e o balançou devagar, ainda olhando para os galhos se movendo. Bom, você se afasta e não respire muito fundo. Essa coisa tem algumas toxinas que nenhum de nós está interessado em respirar, e vai liberar um gás assim que acertar as células infectadas. Cris acenou. Como saberemos se está funcionando? Rebeca sorriu. Se o relatório do VJ estiver certo, nós saberemos. Veja. Ela destampou o vidro e se aproximou da raiz, e despejou o líquido sobre os galhos. Imediatamente, um gás avermelhado saiu da raiz enquanto Rebeca esvaziava o pote, e se afastava rapidamente. Houve um barulho como madeira queimando, e em segundos, as fracas fibras começaram a quebrar e cair no chão. A confusa grossura no centro começou a apertar e encolher. Cris olhou impressionado enquanto a grande raiz murchava até ficar do tamanho de uma bola de criança pendurada morta. Tudo demorou cerca de 15 segundos. Rebeca acenou para a porta e eles saíram, Cris balançando a cabeça. Deus, o que você colocou lá? Confie em mim, você não vai querer saber. Está pronto para sair daqui? Cris sorriu. Vamos lá. Eles foram para a porta dupla do subsolo, correndo pelo frio corredor até voltar para a escada. Cris já estava pensando no plano de fuga para depois que sair da hospedaria. Só dependia de onde a saída dava. Se eles saíssem na floresta, ele estava pensando em correr para a estrada mais próxima, acender uma fogueira, esperar a ajuda chegar. Nós podemos pegar um carro e fugir, e mandar Irons fazer algo de útil como chamar reforços. Eles chegaram no corredor de madeira que dava na sala da planta, ambos dando longos passos para evitar as paredes verdes. E finalmente parando na sala que continha a planta 42. Respirando fundo, Cris acenou para Rebeca. Ambos empunharam suas armas e Cris abriu a porta, ansioso para ver o que tinha atrás da planta experimental. Eles entraram numa grande e aberta sala, o cheiro de vegetação podre e forte no ar. Seja lá como fosse antes, a planta 42 agora era uma grande e fomegante poça de meleca roxa escura no centro da sala. Galhos mortos do tamanho de mangueiras de incêndio estavam estendidos no chão. Cris procurou a próxima porta e viu uma simples lareira na parede da esquerda, e uma cadeira quebrada num canto. E uma única porta que aparentemente voltava para o quarto a qual vasculharam antes. Uma passagem escondida que ele não viu, e que dava na mesma sala que agora estavam. Devia estar escondida atrás de uma estante, não tinha como sair. Matar a planta tinha sido uma perda de tempo. Ela não bloqueava nada. Rebeca pareceu tão desapontada quanto ele, seus ombros caídos enquanto olhava as paredes. Eu sinto muito, Rebeca. Eles andaram vagarosamente pela sala, Cris olhando para a planta morta e decidindo o que fazer. Rebeca foi até a lareira e se agachou perto dela, tocando um catálogo manchado. Ele não a levaria de volta para a mansão. Mesmo com muita munição, haviam muitas cobras. Eles poderiam ficar no pátio e esperar Brad passar voando, esperar que ele usasse o rádio. Cris, achei algo. Ele virou e a viu tirando alguns papéis do catálogo, as pontas queimadas mas o conteúdo intacto. Ele foi até lá e se inclinou sobre o ombro dela, e sentiu seu coração acelerar quando leu as primeiras palavras. Protocolos de segurança nível subterrâneo 1, heliportos só para uso executivo. Esta restrição pode não ser aplicada em caso de emergência. Pessoas não autorizadas entrando no heliporto serão baleadas. Elevador, o elevador para emergências nível subterrâneo 2, visual data room, somente para uso da divisão de pesquisa especial, Special Wizard Division. Qualquer outro acesso à sala de dados visuais deve ser justificada para Keith Arvin, gerente da sala, room manager. Nível subterrâneo 3, prisão, a divisão de saneamento Sanitatium Division, controla o uso da prisão. Pelo menos um consultor de pesquisa e Smith S. Ross, a Wesker, deve estar presente se o uso viral for autorizado. Power room, a sala de força possui acesso limitado a supervisores do quartel-general. Esta restrição pode não ser aplicada para consultores de pesquisa com autorização especial. Nível subterrâneo 4, com relação ao progresso do tirã depois do uso do T-vírus. O resto do papel estava queimado. A Wesker. Chris disse suavemente. Capitão Albert Wesker. Belly disse que o Wesker havia desaparecido logo depois que entraram na casa. E foi o Wesker que nos trouxe para esse lugar quando os cães nos atacaram. O frio, competente e ilegível Wesker, trabalhando para a umbrela. Rebeca virou a página e Chris se curvou de novo, lendo as legendas debaixo dos quadrados e linhas. Mansão. Jardim. Hospedaria. Subsolo. Laboratórios. Tinha até um círculo perto do mapa da mansão, para mostrar o que eles perderam em uma entrada secreta para o subsolo escondida atrás da cascata. Rebeca se levantou, olhos arregalados e incertos. O capitão Wesker está envolvido nisso tudo. Chris acenou levemente. E se ele ainda estiver aqui, deve estar nesses laboratórios, talvez com o resto do time. Se a umbrela o mandou aqui, só Deus sabe o que ele deve fazer. Eles tinham que achá-lo, alertar o resto do time sobre a traição de Wesker. Capítulo 17. Tudo estava feito. Wesker entrou no elevador de volta ao nível 3, conferindo sua lista de tarefas, amostras coletadas, discos apagados, energia reconectada, suporte do tirã desligado. Era uma pena sobre tirã. Aquela coisa era uma maravilha da engenharia genética, cirúrgica e química. Wesker tinha ficado na frente do cilindro dele por um longo tempo, antes de desligar seu suporte de vida. Enquanto os fluidos eram cortados, Wesker ficou imaginando como seria vê-lo em ação, uma vez que fosse terminado. Ele teria sido o melhor soldado, uma beleza no campo de batalha. E agora teve que ser destruído, tudo porque um idiota apertou o botão errado. Um erro que custou milhões de dólares para a Umbrella, e que matou os cientistas que o criaram. Ele apertou o botão e o elevador o levou para sua última tarefa, ativar o sistema de destruição no fundo da sala de força. Ele ia dar 15 minutos para fugir da explosão, descer a escada de mão do heliporto, pegar a estrada de volta para a cidade e boom! Chega de laboratório escondido da Umbrella. Pelo menos em Racon Forest. Uma vez na cidade, ele telefonaria para o White Office e dizer o que aconteceu. Eles deviam ter um time para varrer a floresta em busca dos espécimes restantes, e estavam muito ansiosos para pôr as mãos nas amostras de tecido que havia recolhido, duas de cada exceto do tirã. Com os cientistas do tirã mortos, a Umbrella decidiu cancelar o projeto por enquanto. O Esker achou isso um erro, mas aí, lembrou que não estava sendo pago para pensar. O elevador parou. O Esker abriu as grades e saiu, colocando a caixa de amostras no chão. Ele empunhou sua bereta pensando no caminho da sala de força. Ele tinha que correr pelos madores de novo para ativar o sistema. Ele já tinha os encarado para ativar o circuito do elevador. As criaturas estavam mais agitadas do que esperava, ao invés de enfraquecê-los, a fome deu a eles novos níveis de maldade. O Esker teve sorte em sair inteiro. Um som hidráulico veio do corredor, o Esker congelou. Passos contra o cimento e pararam, depois continuaram na direção da sala de força, na outra ponta do corredor. O Esker se encostou na curva a tempo de ver Gil Valentini desaparecer atrás da porta dupla, o barulho de energia elétrica ecoando, depois sumindo com o fechar das portas. Como ela passou pelos hanteiros? Jesus! Ele a havia subestimado. Se ela era tão boa, os madores podiam não matá-la. Ela estava no meio do caminho para o sistema de destruição. Ele não conseguiria lidar com as criaturas naquele labirinto e tirá-la do caminho. Frustrado, o Esker pegou as amostras e desceu o corredor, de volta para a porta hidráulica que dava no corredor principal do nível 3. Se ela conseguisse sair de lá, ele teria que matá-la, e isso só atrasaria sua fuga em alguns minutos. Era muito tarde para acontecer surpresas como esta. Surpresas o deixavam louco, o faziam se sentir fora do controle. Eu estou no controle, nada que eu não possa consertar está acontecendo. Esse é o meu jogo, minhas regras, e eu vou completar a minha missão sem a interferência daquela ladra. O Esker andou no corredor principal, viu que Gil havia matado mais alguns cientistas e técnicos que vagavam por lá. Dois deles estavam bem do lado de fora da porta, suas cabeças explodidas pelo que parecia ser uma espingarda. Ele chutou um deles furiosamente, sua bota quebrando as fracas costelas do corpo, o barulho alto no silêncio, e de repente, ele ouviu botas descendo a escada de metal do nível 2. Os passos ecoando pelo corredor antes da hesitante voz. Gil, Bell e Barton. O Esker ergueu sua arma friamente preparado para atirar quando Bell aparecesse, mas a abaixou pensativamente. Depois de um momento, um lento sorriso se espalhou pelo seu rosto. Capítulo 18 Gil entrou na vaporizada e barulhenta sala, o forte cheiro de graxa no aquecido ar. Era algum tipo de sala da caldeira e das grandes. Um grande maquinário preenchia a ampla câmara, cercado por passadiços de metal avermelhados. Turbinas giravam e batiam, geradores de energia zumbindo enquanto dutos escondidos soltavam vapor em curtos intervalos. Ela se moveu devagar pelo mal iluminado lugar. De onde estava, ela podia ver que o lugar era um labirinto de caminhos, contornando os grandes blocos de maquinários barulhentos. A fonte de energia do lugar inteiro. Isso explica como eles mantiveram o lugar em segredo por tanto tempo. Eles tinham sua pequena cidade aqui totalmente autônoma. Deviam ter envio de comida também. Ela virou na estreita passagem à sua direita, procurando alguns dos estranhos zumbis que tinha encontrado lá fora, nos corredores do nível 3. A passagem parecia deserta, mas com o movimento e barulho das turbinas. Algo rasgou seu ombro esquerdo. Um repentino e violento golpe que abriu seu colete e arranhou a pele abaixo. Rapidamente Gil virou e atirou, a espingarda mais alta que as máquinas. O tiro acertou metal ricocheteando. Não tinha nada atrás dela. Onde? De repente uma garra como lâmina cortou o ar na frente dela, vindo de cima para baixo. Ela recuou, olhando para a grade do teto, e viu uma escura forma descer do teto, se pendurando pela grade incrivelmente rápido, garras curvas em suas mãos e pés. Ela reparou nos grossos espinhos em sua achatada e mutante face. Depois virou e correu pelas sombras da sala de força. Tinha uma porta no fim da passagem e Gil correu para ela, coração acelerado, os geradores pulsando em suas orelhas. Ela estava a um metro e meio da porta quando viu uma sombra se posicionar bem à sua frente. Ela ergueu a espingarda e recuou. Mais deles. Haviam duas criaturas acima, agachadas e terríveis, com foices no lugar de mãos. Um deles desceu subitamente, pendurado pelas garras dos pés para golpeá-la com seu braço cortante. Gil atirou e a criatura gritou, o tiro acertando seu peito. A coisa caiu do teto com sangue escapando do ferimento. Ela virou na direção da entrada e correu, ouvindo bater de garras nas grades acima. Outro dos macacos mutantes se pendurou na frente dela, e Gil se abaixou com medo de parar de correr. O estranho braço da criatura passou a menos de três centímetros de sua orelha. As portas de metal estavam bem à frente. Gil se jogou nelas, virando a maçaneta e voltando para o frio e calmo corredor. O fechar da porta cortou o agudo grito de um dos monstros que se sobressaía entre os maquinários. Ela se encostou na porta, suspirando. E viu Belly no meio do corredor. Ele correu até ela, uma expressão de profunda preocupação no rosto dele. Gil, você está bem? Ela se desencostou da porta, surpresa. Deus, Belly, aonde você esteve? Eu pensei que você tivesse se perdido nos túneis. Belly acenou amargamente. Eu me perdi, e eu tive problemas tentando sair. Ela viu os respingos de sangue na roupa dele, os rasgos em sua camiseta, e percebeu que ele devia ter dado de cara com um daqueles pesadelos verdes. Ele parecia ter estado numa guerra. Falando nisso, ela tocou o ombro, seus dedos voltando com sangue. Era doloroso, mas raso. Ela iria sobreviver. Belly, nós temos que sair daqui. Eu achei alguns papéis lá em cima, provas do que tem acontecido. Enrico estava certo, a Umbrella está por trás de tudo, e um dos stars sabia sobre isso. É muito perigoso andar por aí. Nós devemos pegar aqueles arquivos e voltar para a mansão, esperar o RPD. Mas eu acho que achei o laboratório principal. Belly disse. Tem um elevador no fim desse corredor. Tem computadores e essas coisas. Nós podemos entrar no sistema deles e ver os arquivos. Ele não parecia empolgado com o achado, mas de um pouco percebeu. Com a informação da base de dados da Umbrella, nomes, datas, materiais de pesquisa. Nós podemos descobrir tudo, presentear os investigadores com um pacote inteiro. Gil acenou sorrindo. Mostre o caminho. Os túneis eram frios e confusos, mas o mapa os guiou rapidamente. Rebeca e Cris chegaram no primeiro nível subterrâneo, ambos, molhados e tremendo, e nem um pouco assustados pelas criaturas que enfrentaram pelo caminho. Os cientistas da Umbrella tinham sido nojentamente criativos em sua tentativa de criar monstros. Cris tentou abrir a porta que supostamente os levaria para o heliporto, mas estava trancada. Uma placa de emergência ao lado dizendo que só seria aberta em caso de emergência. Ele olhou para a estreita passagem da escada e suspirou virando para ela. Eu quero que você fique aqui. Ficando perto do elevador, você pode receber o sinal de Brad lá em cima. Diga a ele onde estamos e o que aconteceu. E se eu não voltar em 20 minutos, volte para o jardim e espere até a ajuda chegar. Confusa, Rebeca balançou a cabeça. Mas eu quero ir com você. Eu posso cuidar de mim mesma. E se você achar algum laboratório, você precisará de mim para dizer o que está vendo. Não. Pelo que sabemos, o Hesker já matou outros ESTAR e sequer terminar o serviço. Se nós somos os últimos, não podemos nos deixar arriscar em alguma emboscada. Alguém tem que sobreviver e contar sobre a Umbrella. Desculpe, mas é o único jeito. Ele colocou a mão no ombro dela, sorrindo. E eu sei que você consegue se cuidar sozinha. 20 minutos. Eu só quero saber se mais alguém está vivo. Rebeca abriu a boca como se fosse protestar, mas a fechou, acenando devagar. Tá bom, eu fico. 20 minutos. Cris virou e começou a descer a escada, esperando poder cumprir a promessa e voltar. O capitão tinha enganado todos eles por semanas, fingindo ser um líder preocupado enquanto as pessoas em Raccoon City estavam morrendo, e ciente de tudo. Parece que a Umbrella criou mais de um tipo de monstro. E é hora de descobrir quanto estrago eles já fizeram. Belly não conseguia olhar para Gil enquanto pegava um elevador para o nível 4. Wesker estaria lá esperando eles, e Gil descobriria sobre a ajuda que Belly havia dado ao capitão. Ele tinha matado mais três daquelas criaturas nos túneis antes de ir para os laboratórios, só para dar de cara com Wesker, que insistiu para que ele levasse Gil para o nível 4 e o ajudasse a trancá-la. O maldito sorridente o fez lembrar da situação de sua família, e prometeu de novo que aquele seria o último favor, que depois de prender Gil, ele ligaria para o pessoal. Exceto por ele dizer isso toda hora. Ache as peças e está livre. Me ajude nos túneis e está livre. Engane sua amiga. Belly, você está bem? Ele virou para ela assim que o elevador parou, olhando miseravelmente para seus preocupados olhos. Eu tenho estado muito preocupada com você desde que entramos na mansão. Ela disse, pondo a mão no braço dele. Eu até pensei. Bom, não importa o que eu pensei. Tem algo de errado? Ele abriu a grade e ergueu a porta externa, uma desculpa para desviar o olhar. Eu? É, tem algo errado. Ele disse quietamente. Mas agora não é hora. Vamos só terminar com isso. Gil franziu mas concordou, ainda parecendo preocupada. Tá bom. Quando tudo acabar, nós conversamos. Você não vai querer falar comigo quando isso acabar. Belly saiu no curto corredor e Gil seguiu, sua botas contra uma grade de metal. O corredor virava à esquerda bem à frente. Belly diminuiu o passo na pretensão de checar o revólver, deixando Gil passar à sua frente. Eles fizeram a curva e Gil gelou, olhando para a ponta da arma de Wesker. Ele sorriu para eles, os óculos escuros escondendo seus olhos, seu sorriso convencido. Olá, Gil. Que bom te ver por aqui. Wesker disse. Bom trabalho, Belly. Tire as armas dela. Ela virou seu assustado olhar para ele enquanto Belly tirava a espingarda das mãos dela, o rosto dele queimando. Agora volte para o nível 1 e me espere na saída. Eu estarei lá em alguns minutos. Belly olhou para ele. Mas você disse que só queria prendê-la. Wesker balançou a cabeça. Oh, não se preocupe. Eu não vou machucá-la, eu prometo. Agora vá. Gil olhou com medo, confusão e raiva. Belly? Eu sinto muito, Gil. Ele virou e voltou para o elevador, sentindo-se derrotado e envergonhado, sem falar no medo por Gil. Wesker prometeu, mas sua palavra não significava nada. Ele provavelmente a mataria quando ouvisse o elevador se movendo. E se eu não estiver no elevador? Talvez eu ainda possa fazer algo para mantê-la viva. Belly correu para o elevador e abriu as grades. Depois apertou um botão, mandando o elevador para o nível 3, sem passageiro. Bem devagar, ele voltou para a curva, ouvindo. Não digo que estou surpresa, mas como você conseguiu a ajuda de Belly? Gil disse. Wesker riu. O velho Belly teve alguns problemas em casa. Eu disse que a Umbrella tinha uma equipe vigiando a casa dele, querendo matar sua preciosa família. Ele ficou tão feliz em ajudar. Belly apertou o seu punho. Seu desgraçado, você sabia? Gil disse. Talvez. Mas eu serei um desgraçado rico quando tudo terminar. A Umbrella está me pagando muito dinheiro para arrumar um pequeno problema, e se livrar de alguns stars intrometidos durante o processo. Por que a Umbrella quer destruir o stars? Gil perguntou. Oh, não todos eles. Eles têm grandes planos para nós, ao menos aqueles que querem ser beneficiados. E é você, chorona e bondosa, que eles não querem os vermelho, branco e azul, os torta de maçã e assim por diante. Do jeito que Redfield tem andado, falando sobre conspirações, você acha que a Umbrella não percebeu? Isso tem que acabar aqui. Todo esse lugar foi projetado para explodir em caso de acidente. E a fuga do vírus tirã é um motivo. Quando vocês estiverem mortos e esse lugar destruído, ninguém saberá da verdade. O filho da mãe ia matar todos nós. Já é o suficiente sobre a Umbrella. Eu trouxe você aqui para uma pequena experiência da minha parte. Eu quero ver como o nosso membro mais ágil se vira com o milagre da ciência moderna. Se você passar por aquela porta. Belly se encostou na parede assim que o Hesker andou e parte de seu ombro ficou aparecendo. Belly colocou a mão na colte e atirou do coldre vagarosamente. Eu não acredito que você está fazendo isso. Gil disse. Traindo para proteger um bando de chantagistas imorais. Chantagistas? Oh, você quer dizer Belly? A Umbrella não se incomodaria com chantagistas. Eles podem comprar pessoas do mesmo jeito. Eu fiz tudo aquilo para ele me ajudar. Belly desceu a coronha de sua colte na cabeça de Hesker o mais forte que podia, derrubando o capitão igual a uma tonelada de tijolos. Capítulo 19 Gil olhou surpresa quando de repente o Hesker parou de falar e caiu no chão, e Belly apareceu, olhando para o corpo dele com ódio, de corte na mão. Ela se agachou próximo ao Hesker e tirou a bereta da mão dele, pondo-a em seu cinto. Belly olhou para ela, seus olhos boiando em apologias. Gil, eu sinto muito. Eu não devia ter acreditado nele. Gil olhou por um momento, pensando nas filhas dele. Belly, Moira tinha a idade de Beck MCG. Tudo bem. Ela disse, finalmente. Você voltou, isso é o que importa. Belly devolveu as armas para ela, e ambos olharam para o capitão esparramado no chão, ainda respirando, mas inconsciente. Você não tem algemas aí, né? Belly perguntou. Ela balançou a cabeça. Nós podemos ver o laboratório, pode haver algum cabo ou corda que possamos usar. Além disso, eu estou um pouco curiosa para ver esse tal milagre da ciência moderna. Ela virou e apertou o botão que operava a porta hidráulica, percebendo o símbolo de risco biológico no chão. A porta deslizou para dentro da parede e os dois entraram. Uau! Era uma imensa sala de teto alto com painéis de monitoramento nas paredes e cabos correndo pelo chão, conectados a uma série de tubos de vidro enfileirados. Havia oito tubos vazios no centro da sala, grandes o bastante para caber um homem adulto. Belly se abaixou e pegou um cabo, procurando uma faca no bolso enquanto Gil andava para o fundo da sala. Ela olhava os equipamentos médicos e técnicos e parou olhando, sentindo seu queixo cair. Na parede do fundo estava um tubo muito maior, três ou quatro metros de altura, equipado com seu próprio computador, e a coisa lá dentro preenchia de cima a baixo, boiando em um líquido esverdeado. Era monstruoso. Gil, eu peguei o cabo. Eu. Belly parou ao lado dela, suas palavras sumindo assim que viu a abominação. Silenciosamente, eles andaram até ele, incapazes de resistir uma olhada de perto. Ele era alto, mas proporcionalmente correto, pelo menos o corpo muscular e as pernas longas. Essas partes pareciam humanas. Um de seus braços foi alterado para um grupo de fortes e grandes garras que chegavam até o joelho, embora o outro parecesse normal. Tinha um grande e vermelho tumor perto de seu ombro direito, e Gil percebeu, olhando para sua bulbosa massa, que aquilo era o coração da criatura, e estava pulsando devagar, inchando e contraindo em vagarosas e ritmadas batidas. Ela parou na frente do tubo, impressionada com a abominação. Ela podia ver linhas de cicatrizes em seus membros, cicatrizes cirúrgicas. A coisa não tinha órgãos genitais. Ela olhou para seu rosto e viu que partes de carne foram removidas, o lábio se foram e ele parecia sorrir largamente para ela. Tirã. Belly disse cochichando. Gil olhou para Belly e o viu franzindo para o computador conectado ao tubo por vários cabos. Ela voltou a olhar para Tirã. Seja lá o que fosse agora, ele já tinha sido humano. A Umbrella o havia transformado em uma abominação. Nós não podemos deixá-lo assim. Ela disse suavemente e Belly acenou. Ela foi até Belly no computador, olhando para os botões. Tinha que haver um botão que acabasse com a vida dele. Ele merecia. Tinha um grupo de seis botões vermelhos na parte de baixo e Belly apertou um deles. Nada pareceu ter acontecido. Ele olhou para ela que acenou para continuar. Ele usou o lado da mão para apertar todos eles. E então houve um súbito tump. Ambos olharam em volta. O tubo, antes cheio do líquido esverdeado, agora estava vazio e Tirã estava levando seu braço para trás para golpear o vidro novamente. O vidro começou a rachar, apesar de ter vários centímetros de espessura. Ah! Merda! Belly agarrou o braço dela enquanto a criatura dobrava suas articulações para outro golpe. Corra! Eles correram. Belly jogou sua mão no controle da porta dupla e ela abriu. Atrás deles, o vidro se estilhaçou. Eles cruzaram a porta aterrorizados, Belly apertando o botão, e viu que Wesker não estava lá. Wesker correu para a sala de força, sua cabeça pulsando, seus membros parecendo distantes e cansados. Ele se sentia como se fosse vomitar. Maldito Belly! Eles tinham pego sua arma. Wesker tinha voltado a si quando eles entraram no laboratório, e foi para o elevador amaldiçoando os dois, amaldiçoando a si mesmo por não ter matado os stars quando teve a chance. Mas ainda não acabou. Eu ainda estou no controle. Esse é o meu jogo. As amostras ficaram lá no laboratório, provavelmente sendo destruídas por aqueles idiotas. Tyrann também. Wesker alcançou a porta da sala e se encostou nela, fazendo força para respirar. Sangue escorria de suas orelhas e ele balançou a cabeça, tentando limpar a estranha neblina em sua visão. Ele não tinha as amostras de tecido, mas ainda podia completar a missão. Era muito importante que ele a completasse. Isso envolvia controle, e controle era o seu jogo. O sistema de destruição, cuidado com os macacos. Os má dois, ele tinha que ser cuidadoso. Wesker abriu a porta e começou a correr, o chão parecendo muito distante e depois muito perto. As máquinas estavam fazendo barulho. Sua mão encontrou a grade da parede e ele foi na direção do fundo da sala, tentando correr mas descobrindo que suas pernas não estavam interessadas. Uma garra veio de cima e cortou seu couro cabeludo, arrancando uma mecha de cabelo. Ele sentiu um quente líquido descer nas costas do seu pescoço e começou a correr, a dor em sua cabeça ainda mais forte. Pegaram a minha arma, idiotas, pegaram a minha arma. Ele alcançou a porta e assim que a abriu, algo pesado pulou em suas costas, o levando para a próxima sala. Ele sentiu a fria grade do chão e o terrível grito em seu ouvido. Grossas garras perfuraram a pele de suas costas, e Wesker esbofeteou a coisa que estava tentando matá-lo. Ele acertou a criatura o mais forte que pôde, empurrando sua garganta. A coisa pulou, aterrissando na grade da parede e voltando para o teto. Wesker se levantou e correu, ondas de dor e náuseas passando por ele. O ar estava quente, as turbinas altas e cruéis. Mas ele pôde ver a porta, a porta que dava no fim de sua missão. Todos os stars mortos, jogados em órbita enquanto eu fujo, um homem rico. Ele abriu a porta e correu para o monitor no outro canto. Estava mais calmo lá, mais frio. As grandes máquinas sussurravam suavemente para ele, bem diferente da sala anterior. Eram as máquinas que queriam recuperar o controle dele. O barulho da porta aberta atrás dele parecia distante assim que ele alcançou o brilhante monitor, seus dedos dormentes tocando o teclado abaixo. Ele achou a senha que queria, o código sendo digitado e aparecendo no monitor num suave tom verde depois de alguns erros. Uma sensual e calma voz o informou que a contagem começaria em 30 segundos. Tonto, ele tentou lembrar onde podia ajustar o cronômetro. O sistema dispararia automaticamente em 5 minutos. Mas ele tinha que dar mais tempo para se reorientar e fugir de lá. Atrás dele, algo gritou. Wesker olhou em volta, confuso, e viu 4 dos macacos correndo para ele, balançando os longos e curvos braços assim que o alcançaram. Uma terrível dor atingiu suas pernas e ele caiu no chão. Isso não pode acontecer. Uma das criaturas saltou em seu ombro e de repente, Wesker não podia respirar, nem mexer seus braços para afastá-lo. Outro perfurou sua perna esquerda, arrancando um grande pedaço de carne com as garras em forma de foice. A terceira e quarta criaturas gritavam em um selvagem coro, dançando em volta dele como crianças. De algum modo teve sangue em seus olhos, e o mundo estava girando, gritos e um incrível calor embaçando sua visão, sua mente. Tiran veio. Wesker podia senti-lo, sentir a presença de algo vasto e poderoso o tocando. Sorrindo através da dor, o capitão o procurou pelo nevoeiro vermelho em sua falha visão, querendo mais do que qualquer coisa vê-lo massacrar seus agressores? Mas Wesker só podia ver a imensa sombra que parecia flutuar sobre ele. Através dele, só podia imaginar o poderoso guerreiro vindo tirá-lo de seu tormento. Eu controlo, me deixe ver. A escuridão roubou suas esperanças, e o Wesker não pensou mais. Stars Alpha Team bravo, qualquer um se você não puder responder, tente sinalizar. Eu estou ficando sem combustível, entendido? Aqui é Brad. Repito. Stars Alpha Team. Rebecca apertou o botão, falando rápido. Brad. Há um heliporto na mansão de Spencer. Você tem que ir para lá. Brad, venha. Houve um alto grito e Rebecca ouviu o que deveria ter sido a palavra, entendido, mas o resto estava perdido. Entendido no sentido de que ele entendeu o que eu disse? Ou se eu entendi a mensagem que ele repetiu? Não tinha como saber. Brava e preocupada, Rebecca segurou o rádio firmemente, esperando que ele a tenha ouvido. De repente, um alarme tocou na quieta sala através de algum alto-falante escondido no teto. Rebecca pulou olhando em volta. Houve um clique na porta que levava ao heliporto. E Rebecca foi até ela, agarrando a maçaneta. A porta tinha se destrancado. Uma fria e feminina voz começou a falar, devagar e claramente sob o pulsante alarme. O sistema de disparo foi ativado. Todos devem evacuar imediatamente ou interromper o processo de ativação. Vocês têm cinco minutos. O sistema. Assim que a mensagem gravada foi repetida, Rebecca ficou parada na porta e olhou o poço da escada, seu sangue correndo, esperando ver Cris emergir do nível inferior. Fazia alguns minutos desde sua saída, e o tempo já estava se esgotando. Capítulo 20. Gil e Belly saíram do elevador e voltaram para o corredor principal do nível 3, a fria voz dizendo que eles só tinham quatro minutos e meio. Eles passaram pela porta e correram, fazendo a curva, e vendo Cris Redfield subindo a escadaria de metal. Cris. Gil gritou. Ele virou, seu rosto se iluminando ao vê-los correndo em sua direção. Vamos. Ele gritou. Tem um heliporto no nível 1. Graças a Deus. Cris esperou eles alcançarem a base da escada e depois seguiu em frente, contornando a escada e segurando a porta aberta. Gil e Belly subiram e correram, a voz anunciando quatro minutos e quinze segundos para fugir. Belly subiu a escada de mão primeiro depois Gil e Cris logo atrás. Eles chegaram no nível 1. Gil viu Rebecca na saída de emergência. A jovem fez-se dela cheia de ansiedade. Os quatro correram pelo corredor cheio de curvas, Gil rezando para que tivessem tempo para saírem de lá. Espero que você queime aqui, Wesker. Havia um grande elevador no final do corredor e Belly abriu as grades, segurando-as até todos entrarem. Ele entrou por último. Eles tinham quatro minutos. O elevador começou a subir e Gil olhou seu relógio, seu coração pulando enquanto os segundos passavam. Não vai dar, nunca conseguiremos. O elevador parou e Cris abriu as grades, o morno ar da madrugada passando por eles. Não havia alarmes nem a voz no heliporto, mas havia o doce e maravilhoso som do helicóptero acima circulando. Ele me ouviu. Rebeca gritou, e Gil sorriu, sentindo uma súbita onda de afeição pela jovem. O heliporto era imenso, a grande área cercada por altas paredes de concreto, um círculo pintado de amarelo no cimento do chão, mostrando a brede onde devia pousar. Belly e Cris balançaram os braços desesperadamente, sinalizando para o piloto se apressar. Gil olhou o relógio de novo. Um pouco mais de três minutos e meio restando. Mais de que suficiente. Cresce. Gil virou e viu pedras de concreto voando pelo ar, vindos do canto nordeste do heliporto. Uma garra gigante se ergueu do buraco, se apoiando no dentado buraco. E Tirã se ergueu no heliporto, se levantou, e partiu para eles. Mas que diabos é aquilo? Devia ter uns três metros, partes de seu corpo gigante eram mutiladas e deformadas. Seu sorridente rosto focalizando eles enquanto se levantava. Ele se moveu para eles numa vagarosa caminhada, a grande garra do seu braço esquerdo se mexendo. Não dá tempo, brede não pode pousar. Cris mirou no escuro tumor no peito da criatura e atirou, apertando o gatilho cinco vezes, três balas acertando o alvo. Os outros dois erraram o alvo por centímetros. E a criatura nem diminuiu o passo. Se espalhem! Belly gritou. Os stars se separaram, Gil empurrando Rebecca para o canto mais distante, longe do monstro. Cris foi para a parede mais ao sul. Belly apontou sua colte para a besta que se aproximava. Três balas ponto três cinco sete acertaram sua barriga, os tiros ecoando pelas altas paredes de concreto. De repente a criatura aumentou a velocidade, correndo na direção de Belly, jogando suas garras para trás. E assim que Belly saiu do caminho, a coisa passou por ele se encurvando, levando as garras para cima como se fosse arremessar uma bola. As garras rasparam no chão de cimento, arranhando como se fosse manteiga. Assim que o monstro passou parou de correr, virando casualmente para ver Belly à sua frente e atirando. A bala arrancou um pedaço de carne do ombro direito da coisa. Sangue escorrendo pelo seu peito e se juntando ao ferimento na barriga. Acima, o helicóptero ainda circulava, incapaz de pousar. E ainda não havia sinais de danos na criatura. Ela começou a correr de novo, soltando sua desumana mão enquanto ia para Belly, bem na hora em que seu revólver ficou vazio. Belly correu, mas o monstro o acompanhou. E sua garra levou o alfa para o chão. Belly. Cris correu, atirando nas costas da criatura que se inclinava sobre Belly. Ele estava de costas para cima, seu colete rasgado, seus olhos aterrorizados. E o monstro sentiu as balas, porque se virou, fixando seu terrível olhar em Cris. Belly se levantou e correu. Nós não temos tempo. Cris esvaziou o clipe, os últimos tiros acertando seu rosto. Pedaços de dente voaram da boca sem lábios da criatura, caindo no concreto em uma chuva de branco e vermelho. O monstro não pareceu abalado e correu para Cris numa incrível velocidade. Gil e Rebeca estavam atirando, gritando, tentando desviar a atenção da criatura, mas ela já estava fixada, levando sua garra para trás. Vai esperando. Cris mergulhou para o lado no último segundo e o monstro passou voando, arranhando o cimento onde o alfa esteve. Cris correu, sentindo não ter mais tempo. Belly sentiu sangue correr pela sua coxa, sua pele cortada pela brutal lâmina do tirã. A dor era suportável, mas o conhecimento de que iriam morrer não era. Nós explodiremos se não formos cortados em pedaços. Tirã virou sua atenção para Gil e Rebeca, ambas atirando nele. Ele começou sua lenta caminhada para elas, ainda indiferente com os buracos ensanguentados em seu corpo. Tiros de 9 milímetros mancharam sua pele de sangue, mas ainda continuou andando. O vento passou por Belly assim que o barulho das pás do helicóptero ficou mais alto. Ele ouviu um grito vindo de cima. Descendo, Belly olhou para o helicóptero, flutuando a 6 metros do chão, e viu um escuro objeto cair da porta lateral aberta, caindo no chão. Cris estava mais perto e correu para o objeto. Tirã quase alcançou as duas quando elas se separaram, indo para diferentes direções. A criatura virou para Gil sem hesitar, jogando seu fixo olhar nela. Gil por aqui! Cris gritou. Belly virou, e viu que Cris tinha um grande lança-mísseis apoiado em seu ombro. Gil foi até Cris, o tirano mais perto. Saia! Ela foi para o lado e rolou no chão enquanto Cris atirava, o voxos do projétil quase perdido sob os barulhentos rotores do helicóptero. Mas a explosão não! A bala acertou tirando o peito. E num estouro de luz incendiária e um ensurdecedor som, a bala explodiu o monstro em milhões de pedaços. Mesmo com os pedaços de carne caindo, Brad desceu a aeronave e o quatro stars correram. Os apoios nem tocaram o chão e Gil já tinha mergulhado na cabine, Cris, Rebeca e Belly atrás. Vá, Brad, agora! Gil gritou. O pássaro levantou o voo e acelerou. Capítulo 21 A calma voz feminina só foi ouvida por ouvidos inumanos. Vocês têm cinco segundos. Três, dois, um. Ativação do sistema agora. O circuito que cercava o complexo inteiro foi conectado. Com um terremoto de barulho e movimento o Ben Dispenser explodiu. Dispositivos se ativaram simultaneamente no perímetro das construções. Paredes de mármore caíram sobre o desintegrante chão da velha e bela mansão. Rochas quebraram e concreto explodiu em uma magnífica poeira escura. Enormes bolas de fogo se ergueram no céu da madrugada e puderam ser vistas a quilômetros de distância em seu breve momento de brilho. Assim que o último estrondo ecoou pela floresta, os destroços começaram a queimar. Epílogo Os quatro estavam quietos enquanto o Brede os levava para a cidade. E pensar que tinha milhões de perguntas a fazer, mas algo no silêncio não chamava conversa. Cris e Gil estavam olhando pela janela, o fogo que estava consumindo a mansão, suas expressões amargas. Belry se encostou na parede da cabine, olhando para suas mãos como se nunca as tivesse visto antes. Rebeca estava andando entre eles, cuidando dos ferimentos deles sem dizer uma palavra. Brede ficou calado, ainda se sentindo sortudo por ter decolado mais cedo. Ele esteve no inferno desde então, voando em círculos enquanto o combustível se esgotava. Foi um pesadelo, e ele queria mijar como ninguém. E aquele monstro? Ele tremeu. Seja lá o que fosse, Brede estava feliz por não ter morrido. Ele usou toda a sua coragem para não fugir quando viu a criatura. Por ter se preocupado, o piloto merecia um pouco de consideração por ter chutado o lança-mísseis pela porta. Ele olhou para os quatro, imaginando se poderia contar sobre a estranha chamada que recebeu pelo rádio. Logo depois que Rebeca disse algo sobre um heliporto pela estática, um limpo e sólido sinal apareceu, uma voz masculina calmamente dizendo as coordenadas exatas. O cara estava escutando, o que é estranho. Mas o fato dele saber o local bem o bastante para dar as direções a Brede, era mais assombroso. Ele franziu, tentando lembrar o nome do homem misterioso. Tad? Terrence? Tê? Trente? Isso mesmo, ele disse que se chamava Trente. Brede decidiu contar isso outra hora. Por enquanto ele só quer ir para casa. Fim.